Terceiro salário, coisa boa, hein? Ana Rebeca Passos, bom dia pra você. Então, como é que funciona essa linha de crédito? Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Uma oportunidade, viu, pra aquela empresa que não se organizou, né, financeiramente pra poder pagar o décimo terceiro dos seus funcionários, precisa pagar, tá certo? É uma questão trabalhista, não tem como correr disso. E aí, a intenção, né, da Cicred é justamente dar esta oportunidade com juros bem baixinhos pra que essa empresa possa cumprir com o seu compromisso. E aí, procura uma agência da Cicred, né, entende ali todas as taxas, os valores que podem ser retirados pra que essa empresa possa quitar com o seu compromisso com os seus funcionários. A gente conversa agora com o Edson Simões, ele quer gerente de relacionamento, né, pessoa jurídica, da Cicred, Centro Pernambucana. Edson, bem-vindo à Rádio Cidade, bom dia pra você. Agora, assim, primeiro tem que ser associado, essa empresa tem que ser associada, né, à Cicred. Mas tem algumas regrinhas pra que ela possa conseguir tirar esse capital de giro? Bom dia. Bom dia, bom dia, Ana Rebeca, bom dia, ouvintes. Isso, né, na verdade, essa é uma obrigação trabalhista, né, então não tem pra onde correr. O empregador, o lojista, o empresário, ele tem que cumprir com essa obrigação. E, lógico, não conseguindo ter feito esse planejamento aí ao longo do ano, essa provisão financeira, chegou o momento dele arcar com esse compromisso, né, que é feito, inclusive, a primeira parcela até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Tá, então, pra que ele tenha acesso a essa linha de crédito, ele precisa procurar uma agência da Cicred Centro Pernambucana, Instituição Financeira Cooperativa. Lá a gente vai fazer uma análise financeira dentro da capacidade de pagamento dele e, lógico, atendê-lo, né, nessa demanda que é gerar esse capital de giro pra que ele pague as suas obrigações, seus compromissos junto aos seus colaboradores. No caso, tem que respeitar um prazo de contratação desse capital de giro, Edson? Isso, essa linha de crédito, ela é voltada pra empresas, tá, pra essa finalidade específica, né, ela tem um prazo máximo de 12 meses, tá, as taxas, elas são precificadas, então, a gente vai trabalhar de acordo com o risco dessa empresa, ele não pode ter restrições, né, tem que estar dentro de uma faixa de risco acessível e aí, sim, nós vamos liberar essa linha de crédito com taxas mais justas, já que é ideal, como eu citei, né, que ele faça essa provisão desde janeiro lá até novembro. Não tendo feito, procura uma instituição financeira cooperativa, Cicred Centro Pernambucana, que aí, sim, a gente vai conseguir atendê-lo com o mais brevidade possível. Qual é a diferença, Edson, quando você é associado, tá, a uma cooperativa de crédito, não é, quando a gente fala em relação a taxas mesmo de juros, hoje não tá fácil, não é, qual é a diferença de você ter uma instituição financeira, que são aqueles bancos tradicionais, mas vir pra ser associado de uma cooperativa? É importante a sua pergunta, Ana. A instituição financeira cooperativa, ela tem a obrigação de atender a necessidade do associado, né, Então, nosso papel é levar melhores condições pra nosso associado, entender aquela demanda que ele tem e procurar dentro de nossas mais de 300 soluções financeiras o produto que melhor se adeque. E nessa melhoria também entra a condição de taxa. Então, dentro de um sistema cooperativo, né, a gente vai procurar essa melhor condição, essa melhor taxa pra atender essa tua necessidade. Então, a Cicred Centro Pernambucana chega nesse momento, né, importante, e de obrigação por parte da empresa, né, então a gente chega pra contribuir, estamos aqui próximos, disponíveis pra que você, enquanto associado, já nos procure e que tenha essa necessidade também e que não seja associado, né, procure a Cicred Centro Pernambucana, se torne uma associada, abra sua conta, traga sua folha de pagamento também, é um produto a mais, né, que a gente vai poder atendê-lo e aí sim disponibilizar essa linha de crédito pra você cumprir com suas obrigações trabalhistas. Eu tinha essa curiosidade, porque eu nunca ouvi falar em capital de giro pra décimo terceiro, né, é algo novo, me tira essa dúvida, o Edson, na Cicred, já pra ajudar essa empresa, né, porque tem empresa que fica preocupada, eu preciso cumprir com esse compromisso, mas já que tem a oportunidade, eu vou alcançar, né, eu vou pegar pra mim. É algo novo ou já existia esse capital de giro pra décimo terceiro? É, a Cicred Centro Pernambucana, ela sempre se preocupa com as mais diversas obrigações de uma empresa, tá, então, nós procuramos atender sempre essa necessidade, né, e o décimo terceiro é um direito adquirido, né, desde 1962, então, até hoje essa obrigação existe, né, e não porque nós, em Constituição Financeira, pensar nisso, pra contribuir com o nosso associado. Então, essa linha, ela já existe, né, todo ano a gente disponibiliza, essa linha de crédito junto para o associado, e aí sim a gente consegue atender dentro desse prazo de 12 meses, né, pra que ele respire, tenha um fluxo financeiro, né, no seu fluxo de caixa, e consiga atender essa demanda. Pra empresa que não é associada a Cicred, a gente tá em novembro, tem que pagar até o dia 30, a primeira parcela, né, porque a segunda é até dia 20 de dezembro, dá tempo ser associado e conseguir esse capital de giro, como é que faz? Sim, sim, pra você, ouvinte, que nos escuta, procure a nossa agência, nós temos a agência aqui na Cicredo Centro Pernambucana, fica ali na Rua Saldanha Maria, número 34, né, podemos atendê-la através do 2103-8892, e também temos uma agência lá no Centro Médico, né, por ao lado do hospital daquela localidade, tá? Então, procure a gente, a gente vai fazer a abertura de sua conta, vai levar uma ficha de cadastro, que você vai preencher essa documentação, abrindo sua conta, e sim, dentro de um cenário positivo, aquela situação de não ter restritivo, não ter nenhum tipo de impedimento, nós conseguimos sim atendê-lo dentro dessa demanda imediata, né, que já estamos dentro do mês. É, porque tem empresa que não atentou, né, e não era associado, mas já que dá tempo, tem que procurar a Cicredo Centro Pernambucana pra poder entender melhor como é que funciona, e já que a taxa é baixinha, né, Edson, vale a pena aproveitar. Obrigada por ter vindo e pelas informações. Eu que agradeço, obrigado. Renata, eu conversei com o Edson Simões, gerente de relacionamento, né, pessoa jurídica da Cicredo Centro Pernambucana, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da linha de crédito, né, que é um giro, um capital de giro, pra que as empresas possam se desafogar um pouquinho, pra cumprir com o compromisso de pagar o 13º aos seus funcionários, já que é uma questão trabalhista, não tem pra onde fugir, tem que estar, não é? Então, se tem essa oportunidade, por que não? Renata. Perfeito, Ana, obrigada pelas informações.